Hoje eu vou falar sobre a relação da sua fala com a ansiedade. Como que a ansiedade pode estar afetando a sua fala? Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação da ansiedade com a fala. É muito comum, muito, já tem tempo já que eu quero falar sobre isso, porque eu recebo cada vez mais pacientes no consultório falando sobre isso, sobre a relação de como a ansiedade pode estar atrapalhando a forma como você se comunica. Deixando bem claro que eu sou fonoaudióloga, eu não sou psicóloga, então eu não vou entrar a fundo na questão da ansiedade, que é justamente o que eu falo para os meus pacientes, mas como fonoaudióloga eu percebo que isso tem um efeito direto ou às vezes indireto na sua fala, na sua voz, na forma como você se comunica. E isso muitas vezes faz os pacientes procurarem a fonoterapia quando, na verdade, elas deveriam estar fazendo de forma associada a fonoterapia à psicoterapia, ou até mesmo muitas vezes começarem a fazer psicoterapia primeiro para depois procurarem um fonoaudiólogo. Então existe uma parceria muito interessante dos fonoaudiólogos e psicólogos nesse momento, mas eu diria que procurar uma terapia psicológica é essencial em casos de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Então, assim, por que eu quis falar sobre esse assunto que é tão delicado, que é tão atual, né? Que hoje em dia a ansiedade virou o mal do século mesmo, né? Então a gente sabe que atrapalha demais a vida das pessoas. E isso vem acontecendo uma coisa interessante que eu venho percebendo, que vem surgindo muitas pessoas no consultório alegando que falam muito rápido, que falam embolado, que as pessoas não conseguem entender, ah, as pessoas não entendem o que eu falo, e de fato as pessoas falam muito rápido, elas embolam realmente, mas qual é a origem disso, né? O que eu costumo falar com os meus pacientes é que muitas vezes a fala acelerada, a fala embolada, a sua voz mais rouca, mais cansada, isso às vezes é a ponta do iceberg. Porque na verdade, toda a parte que as pessoas não estão enxergando está relacionada a o quê? A fatores emocionais. E os fatores puramente emocionais não é o fonodiólogo que vai te ajudar a tratar, certo? E isso eu deixo muito claro para os meus pacientes. Às vezes, infelizmente, gente, infelizmente, ainda existe um tabu muito grande acerca da sua saúde mental. Então é muito comum as pessoas não terem coragem de procurar um psicólogo. Então elas tentam se cercar de outras possibilidades, porque aquilo para elas vai ser bom, porque elas pensam, ah, estou fazendo fono, estou fazendo, enfim, atividade física, o que é ótimo, né? Que é excelente. Mas, enfim, estou me cercando de outras possibilidades porque eu não quero encarar o que eu realmente preciso fazer, que é buscar um auxílio psicológico. Então, isso eu já conversei com alguns pacientes, algumas pessoas não gostam de ouvir isso, quando eu sugiro, quando eu encaminho para um psicólogo. E é muito importante que você trabalhe, que você cuide da sua saúde mental, certo? A gente sabe que hoje em dia isso está até mais em evidência, as pessoas estão falando mais sobre isso. Mas a sua saúde mental, no caso especial que eu estou falando aqui, da ansiedade, afeta diretamente a forma como você fala. E muitas vezes você acha que isso é um trabalho puramente do fonoaudiólogo, quando não é. Se você não tratar a ansiedade, se você não tratar o que está causando essa fala mais embolada, essa fala acelerada, a sua voz que está assim ou assado, não adianta a gente fazer só os exercícios fonoaudiológicos se a parte emocional não for tratada. Bom, agora eu vou falar sobre sintomas que podem afetar diretamente a sua fala. Nós sabemos que, primeiro, preocupação excessiva, nervosismo excessivo, a gente sabe que essas questões atrapalham diretamente o seu padrão respiratório, modificam o seu padrão respiratório. É só você ver como é que a sua respiração fica quando você está extremamente nervoso e preocupado. Então, afetando o seu padrão respiratório, eu fiz até um vídeo falando sobre respiração, e já mencionei a respiração em diversos momentos aqui no canal. Quando você, por nervosismo, por preocupação excessiva, quando você altera o seu padrão respiratório, isso afeta diretamente a sua fala. Isso afeta a velocidade, a entonação, o ritmo, as pausas. Então, atrapalha. Já começa atrapalhando por aí. Agora, a segunda questão que eu acho importante falar sobre. Problemas digestivos. A gente sabe que a ansiedade, muitas vezes, ela pode propiciar problemas digestivos. Está muito intimamente ligado o seu sistema digestivo à questão da ansiedade. Então, pode afetar, pode alterar. Então, um fator que pode atrapalhar bastante a sua fala são questões como refluxo gastroesofágico, azia, queimação no estômago, e o refluxo, propriamente dito, que muitas vezes acontece por conta da ansiedade. Isso pode afetar diretamente o quê? A sua voz. Porque muitos pacientes que apresentam refluxo gastroesofágico, apresentam também alterações vocais. Muitas vezes isso acontece. Até que eu estou querendo fazer um vídeo falando especial sobre isso. Se for algo que interessa a vocês, vocês me falam o que eu faço. Eu não fiz ainda porque eu achei que era um assunto muito específico. Mas o refluxo afeta diretamente a voz. Se você tem problemas no estômago, muito provavelmente, dependendo do grau, pode apresentar, sim, problemas na sua voz. Então, por exemplo, a pessoa fica com a voz mais rouca, com pigarro. Então, isso fica com um certo edema. Então, isso pode atrapalhar, sim, questões fonoaudiológicas. E tudo isso, qual é a raiz do problema? Muitas vezes a raiz é emocional. Terceiro item. A gente sabe que a ansiedade, muitas vezes, propicia o quê? Uma inquietação constante, né? Você está constantemente agitado, andando de um lado para o outro. Você sente que está sempre uma pilha de nervos. Isso propicia o quê? Falta de concentração, fadiga. Tudo isso vai desorganizar o seu raciocínio, de modo que, na hora que você for se comunicar, na hora que você for falar em público, por exemplo, você pode vir a ter brancos, você pode vir a esquecer o que você ia falar, a ter dificuldades de ser mais objetivo. Você sente que, muitas vezes, o estresse, a ansiedade, faz com que você esqueça completamente o que você ia falar mesmo. Então, afeta diretamente. Alteração no sono. Uma pessoa que possui muita ansiedade, ela tem dificuldades para dormir em muitas situações. E um sono alterado vai afetar a sua saúde como um todo, em especial a saúde... Em especial, que eu me refiro, do ponto de vista fonoaudiológico. Em especial, a sua saúde vocal. Muitas vezes, quando você não dorme bem, é só você pensar assim... Tô virada, né? Não dormi, fui para uma festa, fui para um show. Ou não consegui dormir, passei mal a noite inteira. Como é que fica a sua voz no dia seguinte de manhã? Fica rouca, fica cansada. Você sente que está tudo muito difícil de acontecer. Então, uma boa noite de sono é essencial. Então, por último, eu vou falar sobre a tensão muscular. A tensão na região da cervical pode afetar diretamente a sua produção vocal. Então, geralmente, quem tem muita ansiedade, quem está muito estressado, tende a ter essa região bem enrijecida, aqui nos ombros, tudo muito durinho, né? Muito tenso. As pessoas, às vezes, apresentam dores nas costas, dores no pescoço. E a nossa laringe, ela está localizada bem aqui. Então, qualquer tensão que você tenha nessa região afeta diretamente a sua produção vocal. Então, toda essa tensão, ela vai afetar a forma como você fala. Então, é um item bem importante a se pensar. Então, gente, só para recapitular. Tensão muscular pode afetar a sua fala. Falta de sono, né? Um sono inadequado pode afetar a fala. Problemas gastrointestinais, indiretamente, podem, sim, prejudicar a sua fala e a sua voz. Mas, questões como alterações no padrão correto de respiração por conta de nervosismo e preocupação excessivos também pode afetar a sua voz, a sua fala. Então, você vê que está tudo intimamente ligado. Então, por isso, eu quis falar sobre esse vídeo. Porque eu já tive casos de pessoas onde, claramente, não era só fono que aquela pessoa precisava fazer. Ela precisava procurar um apoio psicológico. Então, não tenha medo de cuidar da sua saúde mental. Não tenha medo de procurar ajuda, de dizer que você tem esse problema. Porque a fonoterapia, por si só, não é o suficiente para ajudar nesses casos extremos. Ok? Deixando bem claro, gente, que ansiedade, um pouco de ansiedade, todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Mas, quando você vai falar em público, é natural você ficar ansioso. Né? Essa ansiedade, esse medo, esse nervosismo, ele é proveniente do nosso corpo que está querendo preparar a gente para uma situação de perigo. Então, às vezes, acontece de você ficar mais nervoso, mais ansioso com uma situação. se isso for pontual, tudo bem, acontece, é normal, nós somos humanos. O problema é quando isso vira algo patológico. Nesse aspecto, sim, é necessário você procurar uma avaliação psicológica, além da fonoaudiológica, né? Quando isso atrapalhar a sua fala. Então, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para mim, se inscreva no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!